Poder, manipulação, oratória, teatro, estoicismo, maquiavelismo, habilidades sociais e sedução. Tudo isso no de zero a nero. O link está na descrição deste vídeo e fixado nos comentários. Venha fazer parte dessa irmandade e nada ficará no nosso caminho. Ah, poder absoluto. Admita, você sabe que quer, mas não sabe como conseguir. Acredite, esse vídeo vai te ensinar. As 48 Leis do Poder é um livro centrado em torno de poder e estratégias. Portanto, é um livro muito controverso entre alguns. Porque muitos o odeiam e muitos o amam. Mas eu acredito que a coisa mais importante em qualquer novo conhecimento ou ideia encontrada é manter sempre a mente aberta. Há muito valor nas ideias que esse livro discute que podem ser facilmente aplicadas na sua vida. Com esses conhecimentos, nada ficará no seu caminho. Se você quer se tornar poderoso, deixe o seu like e se inscreva no canal. A sua mão não vai cair e isso me ajuda bastante a continuar meu trabalho. Mas vamos ao que interessa. Leia 1 Apresente as suas ideias de forma que elas ecoem o pensamento do seu chefe. Não tome a sua posição no trabalho ou na vida como garantida. Certifique-se sempre que deseja procurar experiência e conselhos do seu superior. A bajulação discreta é muito poderosa. Essa lei do poder representa as estrelas no céu. Só pode haver um sol de cada vez. Não ofusque a luz do sol, nem rivalize com o seu brilho. Muito pelo contrário, vá desaparecendo no céu e descubra como torna mais intensa a luz do mestre. Existem exceções a essa lei do poder. Se o seu superior é uma estrela cadente, não precisa ter medo em superá-lo nem de brilhar mais do que ele. Também não seja misericordioso, pois ele não usou misericórdia para alcançar o poder. Avalie a força do seu superior e haja de acordo. Se ele for muito fraco, se estiver prestes a cair, deixe a natureza seguir o seu próprio curso. Ou então você vai ser acusado de se aproveitar da situação. Já se você for fraco, apresse silenciosamente a queda do seu superior, superando-o em momentos-chave. Se você for forte e souber que é melhor do que o seu superior, aguarde pacientemente. Lei 2 Não confie demais nos amigos, aprenda a usar os inimigos. Tenha muito cuidado com seus amigos. Eles podem te trair mais rapidamente, pois são com mais facilidade levados à inveja. Eles também se tornam mimados e tirânicos. Mas contrate um ex-inimigo e ele vai ser muito mais fiel do que um amigo, porque ele tem mais a provar. De fato, você tem mais o que temer por parte dos amigos do que dos inimigos. E se você não tem inimigos, meu amigo, descubra um jeito de tê-los. Os amigos não vão discordar abertamente de você para evitar discussões. Os inimigos não esperam nada de você. Portanto, eles são surpreendidos quando você é generoso. O inimigo poupado da guilhotina vai ficar grato pelo resto da vida e muito mais grato que um amigo. Os conhecimentos e competências são mais importantes que os sentimentos amigáveis. Contratar amigos vai limitar o seu poder. Todas as situações de trabalho exigem um tipo de distanciamento pessoal. Você destrói um inimigo quando faz dele um amigo. Essa lei representa o perigo da ingratidão. Sabendo o que pode acontecer se você colocar o dedo na boca de um leão, é melhor não fazer isso. Com amigos você não terá tanta cautela. E se os contratar, eles o comerão vivo com a sua ingratidão. Existem algumas exceções a essa lei do poder. Embora seja importante se concentrar em converter os seus inimigos ao seu serviço, há algumas tarefas para as quais um amigo pode ser mais útil. Por exemplo, quando precisa fazer um trabalho sujo, seus amigos geralmente estão dispostos a correr riscos por você. Obviamente, como você vai acabar perdendo um amigo, escolha alguém próximo a você, mas não muito próximo. Lei 3. Oculte as suas intenções. Mantenha as pessoas na dúvida e no escuro, jamais revelando o propósito dos seus atos. Não sabendo o que você pretende, não podem preparar uma defesa. Leve-as pelo caminho errado, até bem longe. Envolva-as em bastante fumaça e, quando perceberem as suas intenções, será tarde demais. Apoie uma ideia ou uma causa que seja realmente contrária aos seus próprios sentimentos, mas que ajudará a atingir o seu objetivo. As pessoas facilmente confundem a sinceridade com honestidade. O primeiro instinto das pessoas é confiar nas aparências. Se parecer acreditar no que diz, dá ainda mais peso às suas palavras. As pessoas querem acreditar que os gestos, aparentemente nobres, são genuínos, pois a crença é agradável. Raramente percebem como esses gestos podem ser muito enganosos. Essa lei representa a pele da ovelha. A ovelha não saqueia, a ovelha não engana, a ovelha é magnificamente tola e dócil. Com a pele da ovelha nas costas, a raposa entra direto no galinheiro. Existem exceções a essa lei do poder. Não há cortina de fumaça, pista falsa, falta de sinceridade ou qualquer outra tática divisionista que disfarce as suas intenções se já tiver uma reputação de impostor. Quanto mais sucesso teve no passado, mais difícil é continuar a disfarçar suas intenções. Para superar esse obstáculo, admita o seu comportamento passado e finja estar arrependido. Pode ser admirado por sua sinceridade e continuar seus enganos. Lei 4. Diga sempre menos do que o necessário. Quando você procura impressionar as pessoas com palavras, quanto mais você diz, mais comum aparenta ser. E menos controle da situação parece ter. Mesmo que você esteja dizendo algo banal, vai parecer original se você o tornar vago, amplo e enigmático. Pessoas poderosas impressionam e intimidam falando pouco. Quanto mais você fala, maior a probabilidade de dizer alguma besteira. Ao falar menos do que o necessário, faz as pessoas revelarem mais sobre si mesmas. As pessoas interpretam cada palavra que diz com cuidado. Você mantém as palavras sob controle. Parece ser mais raro e não comum. Você não corre o risco de dizer algo tolo ou perigoso. E os outros não conseguirão te enganar facilmente. Essa lei do poder representa o oráculo de Delfos. Quando as pessoas consultavam o oráculo, a sacerdotisa pronunciava algumas palavras enigmáticas, que pareciam muito importantes e significativas. Ninguém desobedecia as palavras do oráculo. Elas tinham poder sobre a vida e a morte. Existem exceções a essa lei do poder. Há momentos em que o silêncio não é o melhor caminho. Pode deixar as pessoas desconfiadas e, no caso de superiores, pode fazê-los sentirem-se inseguros. Um comentário vago e ambíguo pode ser mal interpretado. Às vezes, é mais inteligente interpretar o bobo da corte e parecer um imbecil, apesar de ser mais esperto que o superior. Ninguém suspeita que tem uma agenda ou segundas intenções ocultas. Lei 5 Muito depende da reputação. Dê a própria vida para defendê-la. A reputação é a pedra de toque do poder. Com a reputação apenas você pode intimidar e vencer. Mas um deslize, entretanto, e você fica vulnerável e será atacado por todos os lados. Torne a sua reputação inexpugnável. Esteja sempre alerta aos ataques em potencial e frustre-os antes que aconteçam. E, enquanto isso, aprenda a destruir seus inimigos minando as suas próprias reputações. Depois se afaste e deixe a opinião pública acabar com eles. Use seus pontos fortes para aumentar a sua reputação. Não pareça desesperado para se defender quando te atacarem. Espalhe rumores e dúvidas sobre o seu rival e ande com pessoas com boas reputações. Essa lei representa a mina de diamantes e rubis. Você cava e encontra. Sua riqueza está garantida. Proteja-a com a própria vida. Ladrões e assaltantes surgirão de todos os lados. Não considere garantida a sua riqueza e renove-a constantemente, até porque o tempo diminuirá o seu brilho e enterre-a onde não possa ser vista. Não existem exceções à necessidade de desenvolver e manter uma forte reputação, visto que temos que viver em sociedade e depender da opinião alheia. Lei 6. Chame a atenção a qualquer preço. Julga-se tudo pelas aparências. O que não se vê, não conta. Não fique perdido no meio da multidão, portanto, ou mergulhado no esquecimento. Destaque-se. Fique visível a qualquer preço. Atraia as atenções, parecendo maior, mais colorido, mais misterioso do que as massas tímidas e amenas. Ataque os mais famosos. Continue a se reinventar. Seja imprevisível. Crie um ar de mistério. É melhor ser atacado do que ignorado. Faça-se parecer maior que a vida. Essa lei do poder representa a dança dos véus. Os véus envolvem a dançarina. O que eles revelam excita. O que eles escondem aumenta o interesse. A essência do mistério. Mas tome muito cuidado que existem exceções a essa lei. A atenção que se chama jamais deve ofender ou desafiar a reputação dos que estão acima de você. De maneira alguma. Lei 7. Faça os outros trabalharem por você, mas sempre fique com o crédito. Use a sabedoria, o conhecimento e o esforço físico dos outros em causa própria. Não só essa ajuda vai te economizar um tempo e energia valiosos, como vai te dar uma aura divina de eficiência e rapidez. No final, seus ajudantes serão esquecidos e você será lembrado. Não faça você mesmo o que os outros podem fazer por você. Ninguém gosta de um herói esgotado. Pareça ser inesgotável. Saiba que algumas pessoas têm capacidades que você não possui. Use isso a seu favor. Suba nos ombros de gigantes, aproveitando de grandes trabalhos que já foram feitos. E use as táticas do abutre. Essa lei do poder é representada pelo abutre. De todas as criaturas na selva, ele é o que tem a vida mais fácil. O trabalho dos outros é o seu trabalho. O fracasso dos outros em sobreviver se torna o seu alimento. Fique de olho no abutre. Enquanto você está se esforçando, ele sobrevoa. Não lute contra ele. Junte-se a ele. Mas existem exceções a essa lei do poder. Nem sempre é inteligente receber crédito pelo trabalho de outras pessoas. Você deve ter cuidado para não ofender um superior ao ser ganancioso pelo crédito do trabalho. Lei 8. Faça as pessoas virem até você. Use uma isca se for preciso. Quando você força os outros a agir, é você quem está no controle. É sempre melhor fazer o seu adversário vir até você, abandonando seus próprios planos no processo. Seduza-os com a possibilidade de ganhos fabulosos. Depois ataque. É você quem dá as cartas. Mantenha os outros reagindo aos seus movimentos. Coloque-os na defensiva. Não desperdice muita energia tentando expressar seu ponto de vista. Conheça a fraqueza dos seus oponentes. Quem tem o controle tem o poder. Domine suas emoções. Nunca se deixe influenciar pela sua raiva. Pessoas agressivas nunca estão no controle. Essa lei do poder é representada pela armadilha do pote de mel. O caçador de ursos não caça a sua presa. É quase impossível pegar um urso que sabe que está sendo caçado. E ele fica feroz se encurralado. Em vez disso, o caçador coloca armadilhas com iscas de mel. Ele não se exaure nem arrisca sua vida. Coloca a isca e fica esperando. Porém, existem exceções a essa lei do poder. Em vez de recuar e deixar que os outros o persigam, uma agressão repentina pode ser eficaz em casos específicos. Quando você ataca rapidamente, o seu oponente precisa reagir rapidamente. Sem tempo para pensar ou mobilizar uma resposta forte, ele comete erros. Lei 9. Vença por suas atitudes. Não discuta. Qualquer triunfo momentâneo que você tenha alcançado discutindo é, na verdade, uma vitória falsa. O ressentimento e a má vontade que você desperta são mais fortes e permanentes do que qualquer mudança momentânea de opinião. É muito mais eficaz fazer com que os outros concordem com você por suas atitudes sem dizer uma palavra. Demonstre. Não explique. O ressentimento acontece quando as pessoas concordam com você, mas estão pensando em algo totalmente diferente. E as pessoas se sentem ofendidas quando você disse algo inadvertidamente, mas de acordo com o humor da outra pessoa, foi mal interpretado. Essa lei do poder é representada pela gangorra. Para cima e para baixo, para cima e para baixo, seguem os que discutem, sem chegar rápido a lugar algum. Desça da gangorra e mostre a eles o que você quer dizer, sem forçar nada. Deixe-os no topo e que a gravidade os traga gentilmente até o chão. Porém, essa lei do poder tem algumas exceções. O argumento verbal tem uma utilidade vital na esfera do poder. Distrair e ocultar suas pegadas quando você está praticando a dissimulação ou for pego mentindo. Nesses casos, você ganha mais argumentando com toda a convicção possível. Lei 10. Contágio. Evite o infeliz e o azarado. A miséria dos outros pode matar você. Estados emocionais são tão contagiosos quanto as doenças. Você pode achar que está ajudando o homem que se afoga, mas só está precipitando o seu próprio desastre. Os infelizes, às vezes, provocam a própria infelicidade. Vão provocar a sua também. Associe-se ao contrário aos felizes e afortunados. Como reconhecer um contaminador? Ele atrai desgraça para si mesmo. Eles têm passados turbulentos. Uma longa fila de relacionamentos desfeitos tem uma carreira instável. O que fazer quando encontrar um contaminador? Não discuta, pois isso faz parte da armadilha para te atrair. Não tente ajudá-los independente do que digam. Não passe a pessoa para os seus amigos, sob pena de criar um enredo. Fuja da presença do contaminador ou sofra as consequências. Essa lei do poder é representada por um vírus. Despercebido, ele entra pelos seus poros, sem avisar, espalhando-se silenciosa e lentamente. Antes que você perceba o contágio, ele já o pegou. Não há exceções a essa lei do poder. Não há benefício nenhum em se associar a pessoas que espalham a miséria. O poder e a sorte só vão te chegar se você se juntar aos afortunados. Para manter a sua independência, você deve sempre ser necessário e querido. Quanto mais dependerem de você, mais liberdade você terá. Faça com que as pessoas dependam de você para serem felizes e prósperas, e você não terá nada o que temer. Não lhes ensine o bastante a ponto de poderem se virar sem você. Procure pessoas fracas no poder. As pessoas devem fazer o que você quer sem você precisar usar a força. Se envolva no trabalho do seu superior. Desenvolva um talento ou habilidade que não pode ser substituída facilmente. Crie uma situação em que sempre tenham alternativa com outro mestre. Essa lei do poder é representada pela trepadeira com muitos espinhos. Embaixo, as raízes se espalham profundas. Por cima, a trepadeira se maranha nos arbustos, se enrosca nas árvores, postes e beiras de janelas. Livrar-se dela dá tanto trabalho que é mais fácil deixá-la subir. A única maneira de ser totalmente independente é remover os que estão acima de você para ficar sozinho. Depois vencer a sua concorrência, mas aí você pagaria um preço. Ficaria isolado, geraria ressentimentos e criaria inimigos. A independência total é geralmente de curta duração e frequentemente fatal. Lei 12. Use a honestidade e a generosidade seletivas para desarmar a sua vítima. Um gesto sincero e honesto encobrirá dezenas de outros desonestos. Até as pessoas mais desconfiadas baixam a guarda diante de atitudes francas e generosas. Uma vez que a sua honestidade seletiva as desarma, você pode enganá-las e manipulá-las à vontade. Um presente oportuno, um cavalo de Troia, será igualmente útil. Finja sinceridade e honestidade. Aprenda a entregar antes de tirar. Use a honestidade seletiva no primeiro encontro. Construam a reputação de honestidade. Dê um presente. Essa lei do poder é representada pelo cavalo de Troia. A sua astúcia se esconde dentro de um magnífico presente irresistível para o seu adversário. Uma vez lá dentro, destrua tudo. Há algumas exceções para essa lei do poder. Se seu histórico, sua reputação for de vigarista, enganoso e manipulador, não adianta presente. Sempre estarão com o pé atrás e a guarda alta. Lei 13. Ao pedir ajuda, apele para o egoísmo das pessoas. Jamais para sua misericórdia ou gratidão. Se precisar pedir ajuda a um aliado, não se preocupe em lembrar ele a sua assistência e boas ações no passado. Ele encontrará um meio de ignorar você. Em vez disso, revele algo na sua solicitação ou na sua aliança com ele que o vá beneficiar e exagere na ênfase. Ele reagirá entusiasmado se vê que pode lucrar alguma coisa com isso. Não traga o passado de volta. Não fique preso às suas próprias vontades e desejos. Não confunda suas próprias necessidades com as das outras pessoas. Essa lei do poder é representada pela corda que une. A corda da misericórdia e da gratidão está puída e se romperá o primeiro choque. Não jogue essa corda salva-vidas. A corda do egoísmo mútuo é tecida com muitas fibras e não se parte facilmente. Vai lhe servir por muitos anos. Mas existem exceções. Acredite ou não, existem pessoas que não são motivadas por interesses próprios cínicos. São pessoas que se aproveitam de oportunidades para mostrar um bom coração. Preferem poder exercer a caridade, a misericórdia e a justiça, que são as formas de se sentir superior ao outro. E a motivação dessas pessoas é mostrar sua superioridade. Lei 14. Banque o amigo. Haja como espião. Conhecer o seu rival é importantíssimo. Use espiões para colher informações preciosas que te colocarão um passo à frente. Melhor ainda, represente você mesmo o papel de espião. Em encontros sociais, aprenda a sondar. Faça perguntas indiretas para conseguir que as pessoas revelem seus pontos fracos e intenções. Todas as ocasiões são oportunidades para um ardiloso espionagem. Posicione-se como amigo enquanto coleta informações em segredos. Aprenda a possuir a capacidade de suprimir os seus pensamentos durante as conversas. Aprenda a fazer os outros falarem sobre si mesmos. Organize reuniões sociais com as pessoas que está interessado em conhecer. Agite as emoções das pessoas, contradizendo-as. Façam a confissão falsa. Essa lei do poder é representada pelo terceiro olho do espião. Onde todos têm dois olhos, o terceiro olho vai te dar uma onisciência divina. Você enxerga mais e melhor dentro deles. Ninguém está livre do olho. Só você. Existem exceções a essa lei do poder. Uma das armas mais potentes na batalha por informações é fornecer informações falsas. Ao alimentar as pessoas com informações errôneas, obtém uma grande vantagem. Lei 15 Aniquile totalmente o inimigo. Todos os grandes líderes, desde Moisés, sabem que o inimigo perigoso deve ser esmagado totalmente. Às vezes, eles aprendem isso da maneira mais difícil. Se restar uma só brasa, por menor que seja, acabará se transformando numa fogueira. Perde-se mais fazendo concessões do que pela total aniquilação. O inimigo se recuperará e quererá vingança. Esmague-o física e espiritualmente. Não simpatize com os seus inimigos. Quando você tem pena ou espera uma reconciliação, isso vai te fazer hesitar. O inimigo deixado a solta é como uma víbora semi-morta. Não dê aos seus inimigos nada para negociar. Nenhuma esperança. Nenhum espaço de manobra. Essa lei do poder é representada pela víbora semi-morta. Uma víbora esmagada sobre seu pé, mas ainda viva, vai se erguer e morder você com uma dose dupla de veneno. Um inimigo por perto é como uma víbora semi-morta, a quem você ajuda a recuperar a saúde. O tempo fortalece o veneno. Existe uma exceção a essa lei do poder. Em raras ocasiões, quando tem os inimigos sob controle, pode fazer sentido deixá-los se autodestruírem, em vez de esmagá-los e aniquilá-los. Lei 16. Use a ausência para aumentar o respeito e a honra. Circulação em excesso faz os preços caírem. Quanto mais você é visto e escutado, o mais comum vai parecer. Se você já se estabeleceu em um grupo, ao se afastar temporariamente, você se tornará uma figura mais comentada, até mais admirada. Você deve saber quando se afastar. Crie valor com a escassez. Quanto mais é visto e ouvido, mais o seu valor diminui. Faça as outras pessoas desejarem muito mais com a sua ausência. Force o respeito dos outros, ameaçando com a possibilidade de que o percam para sempre. E quando você voltar, será como se tivesse voltado dos mortos. Um ar de ressurreição vai se apegar a você e as pessoas serão aliviadas com o seu retorno. Essa lei do poder é representada pelo sol. Sol valorizamos quando ausente. Quanto mais longo o período de chuva, mais se deseja o sol. Com dias de calor em demasia, o sol cansa. Aprenda a se manter apagado e a fazer com que as pessoas exijam a sua volta. Essa lei do poder só se aplica quando você já tem um certo nível de poder. A necessidade de se retirar só ocorre depois que estabelecer a sua presença. Lei 17. Mantenha os outros em um estado latente de terror. Cultive uma atmosfera de imprevisibilidade. Os homens são criaturas de hábitos, com uma necessidade insaciável de ver familiaridade nos atos alheios. A sua previsibilidade lhes dá um senso de controle. Vire a mesa, seja deliberadamente imprevisível. O comportamento, que parece incoerente ou absurdo, os manterá desorientados e eles vão ficar exaustos tentando explicar os seus movimentos. Levada ao extremo, essa estratégia pode intimidar e aterrorizar. Apareça não ter uma estratégia clara. Misture padrões antigos. Altere o seu comportamento para improvisar e superar o peso da rotina e dos hábitos. Desagregue as pessoas ao seu redor para manter a iniciativa do lado do seu oponente. Golpeie sem aviso para fazer os outros tremerem quando menos esperam. Essa lei do poder é representada pelo ciclone. Não se pode prever uma ventania, mudanças repentinas no barômetro, alterações inexplicáveis na direção e velocidade. Não há defesa. Um ciclone semeia terror e confusão. Mas cuidado, a imprevisibilidade pode funcionar contra você mesmo às vezes, especialmente se estiver em uma posição subordinada. Lei 18. Não construa fortalezas para se proteger. O isolamento é perigoso. O mundo é perigoso e os inimigos estão por toda parte. Todos precisam se proteger. Uma fortaleza parece muito segura, mas o isolamento expõe você a mais perigos do que o protege deles. Você fica isolado de informações valiosas, transforma-se num alvo fácil e evidente. É melhor circular entre as pessoas, descobrir aliados e se misturar. A multidão serve de escudo contra os seus inimigos. Os perigos do isolamento são perder o contato com fontes de poder, perder a noção do que está acontecendo ao seu redor, perder o sentido de proporção, se afastar do tipo de conhecimento do qual a sua vida depende. Essa lei do poder é representada pela fortaleza. No alto da colina, a cidadela se torna o símbolo de tudo que é detestável no poder e na autoridade. Os cidadãos atrairão com o primeiro inimigo que aparecer. Incomunicável e sem informações secretas, a cidadela cai facilmente. Mas cuidado! A única situação em que poderá beneficiar do isolamento é quando precisa de tempo para pensar e obter uma nova perspectiva, sem se distrair com o que está acontecendo ao seu redor. Lei 19 Saiba com quem está lidando. Não ofenda a pessoa errada. No mundo, há muitos tipos diferentes de pessoas e você não pode esperar que todas reajam da mesma forma às suas estratégias. Engane ou passe a perna em certas pessoas e elas vão passar o resto da vida procurando se vingar de você. São lobos em pele de cordeiro. Cuidado ao escolher suas vítimas e adversários. E jamais ofenda ou engane a pessoa errada. Existem muitos tipos de pessoas. O indivíduo arrogante e orgulhoso. O indivíduo irremediavelmente inseguro. O senhor ou a senhora suspeita. A serpente com memória longa. Essa lei do poder é representada pelo caçador. Ele não monta para a raposa a mesma armadilha que usa para pegar o lobo. Ele não coloca a isca onde ninguém vai morder. Ele conhece bem a sua presa, seus hábitos e esconderijos. E caça de acordo com esse conhecimento. Não há exceções a essa lei do poder. Não há exceção à necessidade de entender as pessoas antes de lidar com elas. Que benefício pode haver em não conhecer os outros? Lei 20. Não se comprometa com ninguém. Tolo é quem se apressa a tomar um partido. Não se comprometa com partidos ou causas. Só com você mesmo. Mantendo-se independente, você domina os outros. Colocando as pessoas umas contra as outras. Fazendo com que sigam você. Não permita a compaixão e piedade arrastá-lo para situações de compromisso. Deve parecer interessado nos problemas das outras pessoas. Parecendo às vezes ficar do lado delas. Deve manter a sua energia e sanidade interior para manter suas emoções desapegadas. Essa lei é representada por uma mata de arbustos. Na floresta, um arbusto se prende ao outro. Envolvendo o vizinho nos seus espinhos. Com as folhagens ampliando o seu domínio impenetrado. Só o que se mantém distante e se afasta pode crescer e se alçar acima da mata. Mas cuidado. Eventualmente pode achar que vale a pena comprometer-se com um dos lados. Mesmo que seja apenas por aparência. Para provar que é capaz de se apegar a alguma coisa. Lei 21. Faça-se de otário para pegar os otários. Pareça mais bobo do que o normal. Ninguém gosta de se sentir mais idiota do que o outro. O truque, portanto, é fazer com que suas vítimas se sintam espertas. E não só espertas, como também mais espertas do que você. Uma vez convencidas disso, elas jamais desconfiarão que você possa ter segundas intenções. Formas de parecer mais otário. Nunca insulte a inteligência de alguém. Tranquilize as pessoas de que elas são mais inteligentes do que você. Convença-as de que você é um tolo. E as pessoas são melhores e têm mais sucesso. Essa lei do poder é representada pelo Gambá. Fingindo-se de morto, o Gambá se faz de idiota. Muitos predadores o deixaram em paz por isso. Quem acreditaria que uma criaturinha tão feia, burra e nervosa seria capaz de tamanha fraude? Mas muito cuidado. No início da sua subida ao topo, não deve fingir que é um otário. Para deixar quem o pode ajudar a saber de maneira sutil que é mais esperto do que a concorrência. Lei 22 Use a tática da rendição. Transforme a fraqueza em poder. Se você é o mais fraco, não lute só por uma questão de honra. É preferível se render. Rendendo-se você tem tempo para se recuperar. Tempo para atormentar e irritar o seu conquistador. Tempo para esperar que ele perca o seu poder. Não lhe dê a satisfação de lutar e derrotar você. Renda-se antes. Oferecendo a outra face, você o enraivece e desequilibra. Faça da rendição um instrumento de poder. Quando você estiver fraco, renda-se. Quando você estiver sozinho, renda-se. Lutar não acrescenta mais nada além do martírio. A rendição esconde um grande poder. Essa lei do poder é representada por um carvalho. O carvalho que resiste à ventania perde seus galhos um a um. E sem mais nada para protegê-lo, o tronco acaba se partindo. O carvalho que se curva vive mais. Seu tronco engrossa. Suas raízes ficam mais profundas e tenazes. Se você reunir as condições de rendição que eu te apresentei e valorizar a sua vida, não existem exceções a essa tática da rendição. Lei 23. Concentre as suas forças. Preserve suas forças e sua energia, concentrando-as no seu ponto mais forte. Gera-se mais descobrindo uma mina rica e cavando fundo do que pulando de uma mina rasa para outra. A profundidade derrota a superficialidade sempre. Ao procurar fontes de poder para promovê-lo, descubra um patrono-chave. A vaca cheia de leite que o alimentará durante muito tempo. A solução é, tenha um senso de propósito. Concentre-se totalmente no seu objetivo. Use essas qualidades contra as pessoas menos focadas. Essa lei do poder é representada pela flecha. Não se pode acertar dois alvos com uma só flecha. Se a mente fadiga, você não acerta o coração do inimigo. Mente e flecha devem ser uma só. Apenas com muita concentração mental e física, a sua flecha acertará o alvo. Bem no coração. Mas cuidado! Nos casos em que se precisa de proteção, é aconselhável se envolver com várias fontes de poder ou ter mais do que um aliado. Lei 24. Represente o cortesão perfeito. O cortesão perfeito prospera no mundo onde tudo gira em torno do poder e da habilidade política. Ele domina a arte da dissimulação. Ele adula, cede aos superiores e assegura o seu poder sobre os outros da forma mais gentil e dissimulada. Aprenda e aplique as leis da corte e não haverá limites para a sua escalada na corte. O cortesão perfeito agrada, mas sem ser demais. Obedecem, se distinguindo de alguma forma dos outros cortesãos. Dominam a ciência de manipular pessoas. Fazem o rei ou a rainha sentir-sem mais nobres. Fazem todos os outros temerem o seu poder. São os senhores das aparências. São gentis e educados. A agressão deles é encoberta e indireta. São mestres da palavra. Tiram o máximo de proveito de um elogio ou de um insulto. Essa lei do poder é representada pelo mestre das marionetes. Segurando os cordões, ele prende as atenções por muito tempo, sempre visando o seu objetivo maior. Entreter a plateia e ser aplaudido por enganá-las. O mestre das marionetes domina o jogo da ilusão, fazendo com que suas marionetes digam tudo o que ele quer que elas digam. Não existem exceções a essa lei do poder. Não existem exceções de representar o perfeito cortesão. Lei 25. Recrie-se. Não aceite os papéis que a sociedade lhe impinge. Recrie-se forjando uma nova identidade, uma que chame a atenção e não canse a plateia. Seja senhor da sua própria imagem, em vez de deixar que os outros a definam para você. Incorpore artifícios dramáticos aos gestos e ações públicas. Seu poder se fortalecerá e seu personagem vai parecer maior do que a realidade. Aprenda teatro. Esteja plenamente consciente de quem é o seu público. Providencie para se colocar no centro. Chame a atenção e nunca fique ofendido sobre qualquer pretexto. Essa lei do poder é representada pelo deus grego marinho, Proteus. Seu poder estava em ser capaz de mudar de forma à vontade, de ser o que a ocasião exigia. Quando Menelau, irmão de Agamenon, tentou capturá-lo, Proteus se transformou em leão, depois em serpente, pantera, javali, água corrente e por fim numa árvore frondosa. Não existem exceções a essa lei do poder. Ninguém gosta de um mau teatro. Crie e interprete os seus papéis com habilidade e maestria. Lei 26. Mantenha as mãos limpas. Você deve parecer um modelo de civilidade e eficiência. Suas mãos não se sujam com erros e atos desagradáveis. Mantenha essa aparência impecável, fazendo os outros de joguete e bode expiatório para disfarçar sua participação. Esconda os seus erros. Tenha um bode expiatório por perto para assumir a culpa. Use as pessoas com mais poder. Nunca faça o trabalho que um bode expiatório pode fazer por você. Essa lei do poder é representada pela pata do gato. Tem longas garras para pegar as coisas. É macia e acolchoada. Apodere-se do gato e use a sua pata para tirar as coisas do fogo, para segurar o inimigo, para brincar com o rato antes de devorá-lo. Às vezes você machuca o gato, mas em geral ele nem sente. Mas cuidado, se você tem poder e está seguro dele, às vezes é melhor fingir piedade, pedir perdão aos mais fracos e de vez em quando precisa reconhecer seus erros para gerar empatia. Lei 27. Jogue com a necessidade que as pessoas têm de acreditar em alguma coisa para criar um secto de devotos. As pessoas têm um desejo enorme de acreditar em alguma coisa. Torne-se o foco desse desejo, oferecendo a elas uma causa, uma nova fé para seguir. Use palavras vazias de sentido, mas cheias de promessa. Enfatize o entusiasmo, de preferência, a racionalidade e a clareza de raciocínio. Dê aos seus novos discípulos rituais a serem cumpridos. Peça-lhes que se sacrifiquem por você. Na ausência de uma religião organizada e de grandes causas, o seu novo sistema de crença lhe dará um imensurável poder. Mantenha suas palavras vagas e simples. Enfatize o visual e o emocional, acima do intelectual. Aprenda com as formas de religião organizada para estruturar o seu grupo. Disfarce as suas fontes de renda. Configure uma dinâmica de nós versus eles. Essa lei do poder é representada pelo imã. Uma força invisível atrai para si os objetos que, por sua vez, se tornam magnetizados, atraindo outros, fazendo crescer constantemente o magnetismo do todo. Mas retire o imã original e tudo se desmonta. Seja você o imã. A força invisível que atrai a imaginação das pessoas e as mantém juntas. Uma vez reunidas ao seu redor, nenhum poder as arrancará de lá. Mas tome muito cuidado. Quando existe o perigo de serem descobertas que suas poções milagrosas não funcionam, Talvez prefira lidar com pessoas individualmente. Lei 28 Seja ousado Inseguro quanto ao que fazer? Não tente. Suas dúvidas e hesitações contaminarão seus atos. A timidez é perigosa. É melhor agir com coragem. Qualquer erro cometido com ousadia é facilmente corrigido com mais ousadia. Todos admiram o corajoso. Ninguém louva o tímido. Quanto mais ousada a mentira, melhor. Os leões circulam à presa tímida e hesitante. A ousadia ataca o medo e isso cria autoridade. A ousadia te separa do rebanho. Essa lei do poder é representada pelo leão e pela lebre. O leão não interrompe o seu caminho. Seus movimentos são muito ágeis. Suas mandíbulas muito rápidas e poderosas. A tímida lebre fará de tudo para fugir ao perigo, mas na sua pressa de fugir, tropeça nas armadilhas e vai para a boca do inimigo. Mas tome muito cuidado. Em certas situações, a falsidade da timidez pode ser uma vantagem, permitindo conhecer os seus oponentes para atacá-los mais tarde. Lei 29. Planeje até o fim. O desfecho é tudo. Planeje até o fim considerando todas as possíveis consequências, obstáculos e reveses que possam anular o seu esforço e deixar que os outros fiquem com os louros. Planejando tudo até o fim, você não será pego de surpresa e saberá quando parar. Guie gentilmente a sorte e ajude a determinar o futuro pensando com antecedência. Os gregos antigos acreditavam que os deuses tinham a visão completa do futuro. Eles sabem tudo o que virá, até os detalhes. Os homens, por outro lado, eram vistos como vítimas do destino, presos no momento e em suas emoções, incapazes de ver além. Portanto, se aproxime dos deuses e comece a treinar a sua visão de longo prazo. Essa lei do poder é representada pelos deuses no Olimpo. Olhando as ações dos humanos lá de cima das nuvens, eles antevêm o desfecho de todos os grandes sonhos que levam à ruína e à tragédia. E riem da nossa incapacidade de ver além do momento presente e de como nos iludimos. Não existem exceções à necessidade de pensar no futuro o máximo que puder e planejar até o fim. Lei 30. Faça suas conquistas parecerem fáceis. Seus atos devem parecer naturais e fáceis. Toda a técnica e o esforço necessários para a sua execução e também os truques devem estar dissimulados. Quando você age, age sem se esforçar como se fosse capaz de muito mais. Não caia na tentação de revelar o trabalho que você teve. Isso só despertará dúvidas. Não ensine a ninguém os seus truques ou eles serão usados contra você. Saiba que as práticas secretas fazem a perfeição. E desenvolva a capacidade de fazer o difícil parecer fácil. Essa lei do poder é representada pelo cavalo de corrida. De perto vemos a tensão, o esforço para controlar o cavalo, a respiração difícil e penosa. Mas de longe, de onde estamos sentados assistindo, ele é só elegância, cortando leve o ar. Mantenha os outros à distância e eles só verão a facilidade com que você se movimenta. Mas cuidado. Enquanto faz as coisas parecerem fáceis, não exagere em esconder todas as suas maquinações ou você vai parecer um paranoico. Lei 31 Controle as opções. Quem dá as cartas é você. As melhores trapaças são as que parecem deixar ao outro uma opção. Suas vítimas acham que estão no controle, mas na verdade são suas marionetes. Dê às pessoas opções que sempre resultem favoráveis a você. Force-as a escolher entre o menor de dois males. Ambos atendendo ao seu propósito. Coloque-as num dilema. Não terão escapatória. Crie as escolhas simplesmente entre A e B, com o restante do alfabeto fora do baralho. Façam acreditar que o jogo é justo e que tem liberdade. Essa lei do poder é representada pelos chifres do touro. O touro encurrala com seus chifres. Não um só, do qual você talvez conseguisse fugir, mas um par de chifres o mantém preso entre eles. Vire-se para a direita ou para a esquerda. Seja para onde for, você não escapa de ser espetado. Mas cuidado, existem situações em que é vantajoso permitir aos seus rivais um maior grau de liberdade em vez de controlar as opções. Em geral, evita-se a verdade porque ela é feia e desagradável. Não apele para o que é verdadeiro ou real se não estiver preparado para enfrentar a raiva que vem com o desencanto. A vida é tão dura e angustiante que as pessoas capazes de criar romances ou invocar fantasias são como oásis no meio do deserto. Todos correm até lá. Há um enorme poder em despertar a fantasia das massas. A chave da fantasia é a distância. Nunca se deixe tornar opressivamente familiar. É a miragem à distância, afastando-se sempre que o otário se aproxima. Nunca seja muito direto ao descrever a fantasia. Mantenha ela vaga. Essa lei do poder é representada pela lua. Inatingível, sempre mudando de forma, desaparecendo e reaparecendo. Nós a olhamos, imaginamos, nos maravilhamos e ansiamos por ela. Jamais familiar. Contínua provocadora de sonhos. Não ofereça o óbvio. Prometa a lua. Mas cuidado. A fantasia geralmente contém um elemento de jogo. Metade do público percebe que está sendo enganada, mas mantém o sonho vivo de qualquer maneira, saboreando o entretenimento e o desvio temporário do dia-a-dia que está a oferecer. Lei 33. Descubra o ponto fraco de cada um. Todo mundo tem um ponto fraco, uma brecha no muro do castelo. Essa fraqueza em geral é uma insegurança, uma emoção ou uma necessidade incontrolável. Pode ser também um pequeno prazer secreto. Seja como for, uma vez encontrado esse ponto fraco, é ali que você deve apertar. Preste atenção aos gestos e sinais inconscientes. Encontre a criança indefesa dentro da sua vítima. Procure contrastes e encontre o elo mais fraco. Essa lei do poder é representada pelo ponto nevrálgico. Seu inimigo tem segredos guardados, pensamentos que ele não revela, mas eles vêm à tona de uma forma incontrolável. Existe ali, em algum lugar, um ponto frágil na cabeça, no coração, na barriga. Uma vez encontrado, coloque ali o dedo e aperte. Mas tome muito cuidado. Ao pressionar o ponto fraco das pessoas, é muito fácil ir longe demais. Cuidado pra não ir longe demais. Lei 34 Seja aristocrático ao seu próprio modo. Haja como um rei para ser tratado como tal. A maneira como você se comporta, em geral, determina como você é tratado. No longo prazo, aparentando ser vulgar ou comum, você fará com que as pessoas o desrespeitem. Pois um rei respeita a si próprio e inspira nos outros o mesmo sentimento. Agindo com realeza e confiança nos seus poderes, você se mostra destinado a usar uma coroa. A coroa te separa das outras pessoas. Cabe a você mesmo tornar real essa separação. Tem que agir de maneira diferente, demonstrando a sua distância daqueles que o rodeiam. Não confunda o porte real com a arrogância. Essa lei do poder é representada pela coroa. Coloque-a sobre a cabeça e adote uma atitude diferente, uma autoconfiança tranquila, porém irradiante. Não revele dúvidas. Não perca a sua dignidade sob a coroa. Ou ela não lhe caberá. Parecerá destinada a alguém mais merecedor. Não espere ser coroado. Os grandes imperadores coroaram a si próprios. Mas tome muito cuidado. Existem momentos em que a pose real, a realeza, é eminentemente perigosa. Embora seja importante se destacar dos outros, nunca faça isso humilhando as pessoas. Ou você vai criar uma reação totalmente horrível. Lei 35. Domine a arte de saber o tempo certo. Jamais demonstre estar com pressa. A pressa atrai a falta de controle de si mesmo e do tempo. Mostre-se sempre paciente, como se soubesse que tudo acabará chegando até você. Torne-se um detetive do momento certo. Fareja o espírito dos tempos e as tendências que te levarão ao poder. Aprenda a esperar quando ainda não é hora e atacar ferozmente quando for propício. Mantenha a calma e um perfil discreto, construindo pacientemente o apoio da sua ascensão ao poder. Essa lei do poder é representada pelo Falcão. Paciente e em silêncio, ele dá voltas no céu. Lá em cima, tudo acompanhando com sua poderosa visão. Quem está embaixo não percebe que está sendo seguido. E de repente, no momento certo, o Falcão ataca violentamente. Com uma rapidez contra a qual não há defesa. Não existem exceções a essa lei do poder. Nada se ganha ignorando o tempo e seguindo o rebanho. Lei 36. Despreze o que não puder ter. Ignorar é a melhor vingança. Reconhecendo um problema banal, você lhe dá existência e credibilidade. Quanto mais atenção você der a um inimigo, mais forte você o torna. E um pequeno erro, às vezes, se torna pior e mais visível se você tentar consertá-lo. Às vezes, é melhor deixar as coisas como estão. Se existe algo que você quer, mas não pode ter, mostre desprezo. Quanto menos interesse você revelar, mais superior vai parecer. Jogar a carta do desprezo lhe dá um imenso poder, pois permite determinar as condições do conflito e a guerra é travada nos seus termos. Use a abordagem da indiferença. Essa lei do poder é representada pela minúscula ferida. É pequena, mas dói e irrita. Você tenta todos os tipos de remédio. Você se queixa, coça e tira a casca. Os médicos só a tornam pior, transformando a feridinha num assunto gravíssimo. Seria melhor se apenas você a tivesse deixado em paz, esperando que ela sarasse com o tempo sem se preocupar tanto. Mas tome cuidado. Desenvolva a capacidade de deletar os pequenos problemas que podem se tornar maiores e intratáveis. Lei 37 Crie espetáculos atraentes. Imagens surpreendentes e grandes gestos simbólicos criam uma aura de poder. Todos reagem a eles. Ensine espetáculos para os que os cercam, repletos de elementos visuais interessantes e símbolos radiantes que realcem a sua presença. Deslumbrados com as aparências, ninguém notará o que você realmente está fazendo. Brinque com as imagens, tecendo pistas visuais numa figura abrangente. Estabeleça uma marca comercial para se destacar. Encontre uma imagem ou símbolo do passado que se encaixe no seu objetivo. Essa lei do poder é representada pela cruz e o sol. Crucificação e total radiação. Com um sobreposto ao outro, a nova realidade toma forma. Um novo poder acende. O símbolo não é preciso explicar. Não há exceções a essa lei do poder. Não existem desvantagens em criar e usar imagens ou símbolos para aumentar o seu poder. Lei 38 Pense como quiser, mas comporte-se como os outros. Se você alardear que é contrário às tendências da época, ostentando suas ideias pouco convencionais e modos não ortodoxos, as pessoas vão achar que você está apenas querendo chamar a atenção e se julga superior. Acharão um jeito de punir você por fazê-las se sentirem inferiores. É muito mais seguro juntar-se a elas e desenvolver um toque comum. Compartilhe a sua originalidade só com os amigos tolerantes e com aqueles que certamente apreciarão a sua singularidade. Mantenha a sua singularidade, mas respeite os costumes e culturas. Seja um camaleão de opiniões. Essa lei do poder é representada pela ovelha negra. O rebanho evita a ovelha negra sem saber se ela pertence ou não ao grupo. Por isso, ela fica para trás ou se extravia do rebanho quando é encurralada por lobos e rapidamente devorada. Fique com o rebanho, há segurança na multidão. Reserve as suas diferenças para os seus pensamentos, não para a sua pele. Mas, cuidado, existe uma exceção. O único momento em que vale a pena se destacar é quando você alcançou uma posição inabalável de poder e pode exibir a sua diferença como um sinal de distância entre você e os outros. Lei 39. Agite as águas para atrair os peixes. Raiva e reações emocionais são contraproducentes do ponto de vista estratégico. Você precisa sempre se manter calmo e objetivo. Mas, se conseguir irritar o inimigo sem perder a calma, você ganha uma inegável vantagem. Desequilibre o inimigo. Descubra uma brecha na sua vaidade para confundi-lo e é você quem fica no comando. Nunca deixe que os outros te vejam fora do controle. Emocionado. Ao mesmo tempo em que você tira os outros do controle, trabalhando em cima das emoções deles. Essa lei do poder é representada pelo tanque de peixes. A água está límpida e tranquila e os peixes nadam no fundo. Agite-a e eles aparecem. Agite ainda mais e eles ficam zangados. Vem à tona, abocanhando o que estiver pela frente, inclusive o anzol com a isca fresca. Mas, cuidado, antes de agitar as águas, verifique se não criará uma situação que você não possa controlar ou acabará mal para você. Lei 40. Despreze o que vier de graça. O que é oferecido de graça é perigoso. Normalmente é um ardil ou tem uma obrigação oculta. Se tem valor, vale a pena pagar. Pagando você se livra de problemas de gratidão e culpa. Também é prudente pagar o valor integral. Com a excelência não se economiza. Seja pródigo com o seu dinheiro e o mantenha circulando, pois a generosidade é um sinal e um imã para o poder. Conheça o poder do dinheiro. Você deve ter grandeza de espírito. Nunca revele qualquer tipo de mesquinharia ou miséria de sua parte. O dinheiro é a arena mais visível para exibir grandeza ou miséria. O dinheiro comprará melhor a submissão dos outros do que as demonstrações de poder. Essa lei do poder é representada pelo rio. Para se proteger ou salvar o seu patrimônio, você constrói um dique. Em breve, porém, as águas ficam lodosas e pestilentas. Só as formas mais repulsivas de vida conseguem viver nessas águas estagnadas. Nada trafega sobre elas. Destrua o dique. A água que flui e circula gera abundância, riqueza e poder em círculos cada vez maiores. O rio deve causar inundações periodicamente, para que as coisas boas possam florescer. Não existem exceções a essa lei do poder. Não existe exceção para desprezar o que vier de graça. Reconheça que os almoços gratuitos não compensam. Lei 41. Evite seguir as pegadas de um grande homem. O que acontece primeiro sempre parece melhor e mais original do que o que vem depois. E se você substitui um grande homem ou tiver um pai famoso, vai ter que fazer o dobro do que eles fizeram, para brilhar mais do que eles. Não fique perdido no meio da sombra deles ou preso a um passado que não foi obra sua. Estabeleça o seu próprio nome e identidade, mudando de curso. Mate o pai dominador, menospreze o seu legado e conquiste o poder com a sua própria luz. Enterre o passado e trace uma nova direção. O passado impede o jovem herói de criar o seu próprio mundo. Essa lei do poder representa o pai. Ele lança uma sombra gigantesca sobre seus filhos, que mesmo depois de mortos, mantém escravizados ao passado, arruinando a sua juventude e forçando-os a seguir o seu mesmo caminho desgastado. São muitos os truques que ele usa. A cada encruzilhada, você deve matar o pai e sair da sua sombra. Mas tome cuidado. Há momentos em que vale a pena fazer algo como foi feito no passado. Não rejeite algo útil por despeito. Vai parecer infantil a menos que tenha alguma lógica. Lei 42. Ataque o pastor e as ovelhas se dispersam. Em geral, a origem dos problemas pode estar em um único indivíduo forte, o agitador, o subalterno arrogante, o envenenador da boa vontade. Se você der espaço para essas pessoas agirem, outros sucumbirão à sua influência. Não espere o problema que eles causam se multiplicarem. Não tente negociar com eles. Eles são irredimíveis. Neutralize a sua influência isolando-os ou banindo-os. Ataque a origem dos problemas e as ovelhas se dispersarão. Identifique e elimine o causador de problemas. Saiba quem você deve isolar. Saiba como você deve isolar. E, principalmente, saiba por que você deve isolar. Essa lei do poder é representada por um rebanho de ovelhas gordas. Não desperdice seu precioso tempo tentando roubar uma ou duas ovelhas. Não arrisque a vida atacando os cães que guardam o rebanho. Mire no pastor. Atraia-o para longe e os cães o seguirão. Derrube-o e o rebanho vai se espalhar. Você poderá recolher as ovelhas uma por uma. Mas tome muito cuidado. Na possibilidade do causador de problemas possuir os meios para se vingar de você, não isole-o. Lei 43. Conquiste corações e mentes. A coerção provoca reações que acabam funcionando contra você. É preciso atrair as pessoas para que queiram vir até você. A pessoa seduzida torna-se um peão fiel. Seduzem-se os outros atuando individualmente em suas psicologias e pontos fracos. Amacie o resistente atuando em suas emoções, jogando com aquilo de que ele mais gosta ou teme. Ignore os corações e as mentes dos outros e eles o odiarão. Em todos os momentos, você deve atender as pessoas ao seu redor, avaliando a sua psicologia particular. Adapte as suas palavras ao que sabe que atrai e seduz as pessoas. Entenda as emoções das pessoas e use isso ao seu favor. Essa lei do poder é representada pelo buraco da fechadura. As pessoas constroem muros para deixar você do lado de fora. Não force a passagem. Só vai encontrar outros muros lá dentro. Existem portas nesses muros. Portas para o coração e a mente. E elas possuem pequenas fechaduras. Expie pelo buraco da fechadura. Encontre a chave que abrirá a porta e você terá acesso à vontade dela sem os desagradáveis vestígios de um arrombamento. Não existem exceções à necessidade de conquistar o coração e a mente dos outros. Lei 44 Desarme e enfureça com o efeito espelho. O espelho reflete a realidade, mas também é a ferramenta perfeita para a ilusão. Quando você espelha seus inimigos agindo exatamente como eles agem, eles não entendem a sua estratégia. O efeito espelho os ridiculariza e humilha, fazendo com que reajam exageradamente. Colocando o espelho diante das suas mentes, vocês os seduzem com a ilusão de que compartilham seus valores. Ao espelhar suas ações, você lhes dá uma lição. Raros são os que resistem ao poder do efeito espelho. Use o efeito espelho de forma neutralizante, narcisista, moralista e alucinatório. Essa lei do poder é representada pelo escudo de Perseu. Polido até ficar como um espelho, a medusa não vê você, só o reflexo dela, horrendo. Escondido atrás de um espelho, você engana, ridiculariza e enfurece. Dê só um golpe e você corta a cabeça da medusa desatenta. Mas tome muito cuidado. Inconscientemente, você pode se encontrar numa situação em que reflete um cenário passado do qual você desconhece. Lei 45 Pregue a necessidade de mudança, mas não mude muita coisa ao mesmo tempo. Teoricamente, todos sabem que é preciso mudar, mas na prática as pessoas são criaturas de hábitos. Muita inovação é algo traumático e conduz à rebeldia. Se você é novo numa posição de poder ou alguém de fora tentando construir a sua base de poder, mostre explicitamente que respeita a maneira antiga de fazer as coisas. Se a mudança é necessária, faça ela parecer uma suave melhoria do passado. Saiba quais são as consequências da mudança. Saiba que a antecipação é uma coisa boa. O passado é poderoso e apresente uma solução. Essa lei do poder é representada pelo gato. Criatura de hábitos, adora o conforto do que é familiar. Altere as suas rotinas, perturbe o seu espaço e ele ficará intratável e psicótico. Acalme-o, respeitando os seus rituais. Se a mudança for necessária, engane-o, mantendo vivo o cheiro do passado. Coloque objetos com que ele está familiarizado em locais estratégicos. Mas cuidado! Durante períodos estagnados, as pessoas anseiam por mudança em vez de resistir à mesma. Lei 46. Não pareça perfeito demais. Parecer melhor do que os outros é sempre perigoso, mas o que é perigosíssimo é parecer não ter falhas ou fraquezas. A inveja cria inimigos silenciosos. É sinal de astúcia exibir ocasionalmente alguns defeitos e admitir vícios inofensivos para desviar a inveja e parecer mais humano e acessível. Só os deuses e os mortos podem parecer perfeitos impunemente. Parecer perfeito demais gera inveja e inimigos. Essa lei do poder é representada por um jardim de ervas daninhas. Você não as alimenta, mas elas se espalham quando você rega o jardim. Você não as vê agora, mas elas tomam conta, altas e feias, impedindo tudo que é belo de florir. Antes que seja tarde, não regue indiscriminadamente. Destrua as ervas daninhas da inveja, recusando-lhes o alimento. Mas tome muito cuidado. Quando estiver em uma posição de poder e não puder fazer nada para desviar a inveja de alguém, seja agressivo. Mostre desdém, mostre a perfeição contra aqueles que o invejam. Lei 47. Não ultrapasse a meta estabelecida. Na vitória, aprenda a parar. O momento da vitória é quase sempre o mais perigoso. No calor da vitória, a arrogância e o excesso de confiança podem fazer você avançar além da sua meta. E ao ir longe demais, você conquista mais inimigos do que derrota. Não deixe o sucesso lhe subir a cabeça. Nada substitui a estratégia e o planejamento cuidadoso. Fixe a meta e ao alcançá-la, pare. O momento da vitória é crucial. Não deixe o sucesso lhe subir a cabeça ou você vai perder tudo o que você conquistou. Essa lei do poder é representada por Ícaro, despencando do céu. Seu pai, Dédalo, confeccionava asas de cera que permitem aos dois homens sair voando do labirinto e escapar do minotauro. Entusiasmado com a fuga triunfante e a emoção do voo, Ícaro subiu cada vez mais alto, até que o sol derreteu a cera das asas e ele morreu na queda. Mas cuidado, no momento da vitória, não pare antes de esmagar o seu oponente. E finalmente, lei 48. Evite ter uma forma definida. Ao assumir uma forma, ao ter um plano visível, você se expõe ao ataque. Em vez de assumir uma forma que o seu inimigo possa agarrar, mantenha-se maleável e em movimento. Aceite o fato de que nada é certo e nenhuma lei é fixa. A melhor maneira de se proteger é ser tão fluido e amorfo como a água. Não aposte na estabilidade ou na ordem permanente. Tudo muda. Seja o herói de mil face, seja amorfo como a água, meu camarada. Seja um camaleão social. Essa lei do poder é representada por Mercúrio. O mensageiro alado, deus do comércio, padroeiro dos ladrões, dos jogadores e de todos aqueles que iludem com a velocidade. No mesmo dia em que nasceu, Mercúrio inventou a lira. A noite já tinha roubado o gado de Apolo. Ele percorria veloz no mundo, assumindo a forma que quisesse. Como o metal líquido do qual recebeu o nome, ele personifica o esquivo, o impalpável. O poder da informidade. Mas cuidado! A falta de forma faz com que os seus inimigos te persigam, espalhando as suas próprias forças, tanto mentais quanto físicas. Bom, se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo. As 48 leis do poder é o manual da manipulação. Para eu saber que você viu o vídeo até aqui. Não deixe de entrar na Irmandade dos Estrategistas. O link está fixado nos comentários e na descrição desse vídeo. Muito obrigado por ficar até aqui. E, até breve, meu irmão e até breve, minha irmã. Nada ficará no nosso caminho. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL